Olá! Ho, ho, ho! Feliz Natal, pessoal! Bom, mais uma vez um vídeo de sábado eu aparecendo aqui para fazer um unboxing para vocês. Mas não se preocupem que o vídeo de hoje já está pronto e ele vai sair na quarta-feira. E como eu falei para vocês, ia ser um novo quadro no canal que eu vou falar sobre uma roteirista da Turma da Mônica que infelizmente faleceu há 20 anos. Então em homenagem a ela, que eu não poderia deixar passar esse ano sem homenageá-la, vai sair na quarta-feira tudo sobre a Rosana Munhoz. Mas como os gibis chegaram aqui dia 22, eu não poderia deixar de trazer o unboxing aqui para vocês antes de divulgar o vídeo dela, até porque hoje é Natal, tempo de festa, de alegria. E o vídeo da Rosana Munhoz é uma homenagem ao falecimento dessa roteirista que eu acho que não seria muito legal colocar na data de hoje. Vamos então para o unboxing aqui. Eu confesso para vocês, eu já vi as capas do mês pela internet porque o Edson Itaborar acabou postando o perfil dele e eu acabei vendo... Espera aí. Vou com uma mão só. Fica difícil. Mas assim, eu leio mais ou menos por cima os títulos, eu nem olhei direito porque eu não queria estragar a surpresa quando chegasse o gibis aqui. Opa, desculpa o dedão aí no meio da tela toda hora. Então aqui em primeiro lugar temos o do Cascão com a história A Máquina Natalina. Ah, lembrando que esse unboxing das edições número 20 relativas a dezembro. Chegaram agora já 22, como eu falei. Então provavelmente os comentários vão sair só o ano que vem. E aqui temos todo o tema natalino, né? Nas capas. E a primeira história aqui escrita pelo Paulo Bach. É, pelo visto essa é uma história boa, né? A Máquina Natalina. Vamos ver o que eles vão inventar aí. Depois temos a do Cebolinha. Ih, mas tem roscada aqui hoje. A do Cebolinha foi com a história Eu Acredito. Mais uma aí com o tema de Natal. Então, a história do Cebolinha já foi escrita pelo Edson Itaborarri aí. Olha aqui a propaganda da Turma da Mônica Jovem 100. Eu não comprei ainda a Turma da Mônica Jovem 100, mas pode deixar que eu vou fazer um especial no canal sobre essa edição. Lembrando que na opinião do DMJ já tem a opinião do Luiz sobre essa edição, tá bom? Da Mônica temos a história O Brilho do Natal. Parece uma historinha clássica também, né? De falar aí sobre o Natal e tudo mais. Escrita pelo Paulo Bach. Aqui do lado a propaganda do Chico Mento Moço, com a participação do Pyong Lee no gibis. Pra quem não sabe, tá a participação desse youtuber lá. Quem quiser dar uma olhada, dá uma olhada naquele vídeo da Turma da Mônica que fala sobre isso. Ficou bem bacana. No da Magali temos O Natal Sem Panetones. Vixe, a Magali vai fartar, hein? Quem escreveu foi o Paulo Bach também. E por fim, mas não erros importante, o do Chico Mento, claro. O Chico Mento foi a história Um Papai Noel Diferente. Ih, vai envolver o Zeca. Se vai envolver o Zeca, foi escrita pelo Edson. Olha, achei que era o Paulo Bach que ia ter escrito essa, mas foi escrita pelo Edson em Taboraqui também. Bom, essas são as edições, então, número 20, relativas aí a dezembro de 2016. Como eu falei pra vocês, quarta-feira sai o penúltimo vídeo do canal. No sábado sai o último vídeo, que vai ser o TSTM News 8. Falando aí as últimas notícias sobre a turma deste ano. Pra finalizar o ano em 2017, nós vamos continuar juntos, não é, pessoal? E é isso, pessoal. Aguardo vocês. Quarta-feira, não percam o especial sobre a Rosana Munhoz, que tá fantástico. E sábado, o TSTM News 7. E até lá, pessoal.